Depois de três anos desde a última versão do GTA V Legacy, tivemos o lançamento da versão alpha deste projeto para o Playstation 2. O Daniel anunciou que não vai mais desenvolver o projeto. Ele até liberou o código para quem quisesse dar sequência, né? E ele também deu uma série de motivos para isso, como o fato do PC dele ter quebrado e o trabalho dele que não permite mais ter tempo para o projeto, né? E como vocês sabem, nunca teve fins lucrativos, sendo algo totalmente gratuito. Porém, o motivo principal que fez o Daniel parar com o projeto e que afetou tantos outros por aí, né? É a própria comunidade tóxica do Play 2. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual é essa parcela tóxica da comunidade e qual a minha opinião sobre tudo isso. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. É importante desde já deixar claro que eu não estou me referindo a grande parte da comunidade do PS2. Tem sim muita gente legal que apoia os projetos e principalmente, né, tem uma certa compreensão quando algo não sai como esperado. No entanto, infelizmente, a pequena parcela tóxica faz muito barulho e incomoda muito os desenvolvedores. Mas primeiramente, como se caracteriza essa parcela zoada da comunidade? Em resumo, é a galera que só quer receber os projetos e não está nem aí para quem está desenvolvendo. E o pior, assim que atrasa qualquer coisa, começam a cobrar como se fossem os patrões. Alguns até xingam o desenvolvedor, né? Um exemplo disso foi o que ocorreu no próprio vídeo de lançamento da Alpha do GTA V Legacy que o Daniel fez em seu canal. Onde uma grande parte do público ignorou completamente o que ele falou no vídeo, só querendo o link. Alguns até estavam tentando coibir o Daniel continuar, ignorando completamente os motivos que ele citou no vídeo, né? Ou seja, a galera quer o link e não está nem aí para você. Inclusive, foi por isso que eu não gravei sobre essa Alpha. Eu não estava disposto o pessoal a fazer roteiro, ter o trabalho de testar o jogo, gravar trechos e postar. Para no final pegar uma retenção de, sei lá, 50 segundos ou 1 minuto. Porque o pessoal está cagando para o vídeo, só quer o link e pronto, né? Então para mim seria jogar trabalho fora, então eu preferi nem gravar só. Mas enfim, tá? Esse nem é o grande problema. Tanto que vamos agora para a segunda camada que a coisa vai ficar um pouco mais séria e vocês vão entender um pouco melhor, né? O problema dessa comunidade. O grande problema dessa galera tóxica é que ele gera uma cobrança acima do normal nos projetos. Seja para lançar uma versão nova logo, para colocar algo que eles queiram, para mudar algo. Enfim, muitos se sentem os verdadeiros donos de tudo. Agora se coloquem no lado dos desenvolvedores. Imagina você criar um projeto totalmente gratuito, apenas com um foco em ajudar a comunidade a se manter viva. Daí você começa a ser cobrado para lançar novas versões em literalmente todos os vídeos. Recebe duras críticas se não progrediu bastante. É atacado se passar muito tempo sem mostrar novidades. Ou começa a receber vários comentários dizendo que você deve fazer isso ou fazer aquilo no projeto. Como adicionar tal coisa, anti tal coisa. Porque se você mudar isso aí não vai ser legal e começam a hatear. E beleza, se fosse como um feedback, aí sim seria algo totalmente válido e muito bom para o projeto. Afinal é assim que funciona com a comunidade. Mas não é assim pessoal, isso vem em forma de cobrança de uma forma extremamente exagerada. Então no fim isso gera um grande desgaste no desenvolvedor. E o Daniel não vai ser o primeiro e muito menos o último a largar um projeto por conta disso. Também não estou dizendo que foi só por conta disso, mas aproveitei o gancho para explicar um pouco melhor essa situação que ocorre na comunidade. Infelizmente, né? Então se você se identificou com isso que eu falei agora, por favor, cara, só melhore, tá? A comunidade do PS2 tem tudo para ser legal. É uma comunidade insana, né? Que faz de tudo para se manter viva. Tanto que mesmo após 24 anos de console, tem vários projetos novos pipocando por aí. Então ela não merece isso, tá? Não merece pessoas que só atrapalham. E por favor, aprendam a ter paciência com os projetos gratuitos. E também aprendam das sugestões de forma que não pareça uma cobrança. E tenho certeza que assim todo mundo vai sair ganhando. Mas infelizmente, né? Eu acho que isso é algo crônico. Até porque a galera que faz isso é o pessoal mais jovem, que nem aguenta ver um vídeo com mais de 2 minutos, né? Então tenho certeza que já deixaram um dislike, já comentaram que o meu vídeo é um lixo e que só querem o link mesmo. E GG, né? Foram embora. Novamente, tá? Não é a grande comunidade que é assim. A maioria é muito gente boa. Mas infelizmente, essa parcela mimada e muito pequena atrapalha muito e faz um barulho enorme, né? Ofuscando a parte boa muitas vezes. Mas é isso, tá? Eu espero ter sido o mais claro possível nos meus argumentos. Novamente, não quero atacar ninguém. Só queria desabafar mesmo, né? Porque isso me incomoda muito nessa comunidade. Eu acho que é o que atrapalha. A longo prazo pode se minar muitos projetos, né? Então não acho que isso é legal. Eu acredito que tem uma diferença muito grande entre feedback e essa cobrança exacerbada. Então é isso, né? É apenas a minha opinião aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá? Pois bem, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí